Quantas velas você tem? Quantas velas eu não sei Você faz algumas velas É por isso que pergunto Quantas velas você tem? Quantas velas eu não sei Você faz algumas velas É por isso que pergunto Quantas velas você tem? Quantas velas eu não sei Você faz algumas velas É por isso que pergunto